Quais anos? Sete anos? O que você mais gosta de fazer na aula de educação física? E na vida? Comer. Comer? Não, pode sentar, pode sentar, mas não vai mais ter que esperar. Tem oito anos, mora onde? E o seu telefone? O que você mais gosta de fazer na aula de educação física? E na vida? Onde você mora? Você vai encorar? Qual é o seu telefone? E o que você mais gosta de fazer na aula? O próximo é o inglês. O que você mais gosta de fazer minha vida?